O restaurante do meu pai tá correndo risco? Como? Tá vendo? Você tá vendo? Ela não sabia! Não é nada disso, não. Não, não, não. Entendi perfeitamente. Você não entendeu, Camilete. Entendi. Você tava escondendo de mim um problema de empréstimo que pode botar o restaurante em risco. Meu pai vai ficar sem trabalho, Fred? É isso? Em nenhum momento eu achei que tivesse sendo irresponsável. Mas no fundo eu fui, sim. E confiar em ações pra pagar um empréstimo alto daqueles. Imagina. Ai, se meu pai souber... não achar que eu sou um incompetente, que eu não aprendi nada. E que eu devia ter pensado melhor. Ele tá certo, eu tinha que ter pensado, eu tinha que ter previsto isso, Camila. Acabei metendo os pés pelas mãos mesmo. E levando um monte de gente junto comigo nessa atrapalhada. de por que você quis correr esse risco se você sabe que dinheiro de ação não é certo? Queria te ver feliz. Só isso. Queria apagar todas as besteiras que eu tinha feito antes da gente se casar, sabe? E eu sabia que... Realizando um sonho do seu pai, eu acho que... pelo menos ia estar chegando perto disso. Mas agora, né? Eu acho que eu consegui... piorar bastante as coisas. Você tá decepcionado comigo com razão. Com toda a razão. Mas podia ter dado certo, não podia? Eu preferiria que você não tivesse mentido pra mim. Mas você fez uma coisa boa... por amor a mim. E deixou meu pai feliz como eu... nunca tinha visto na vida. Só se eu fosse uma doida que eu ia recriminar você, Fred. Você juro? E tem outra coisa. Se você fez um bem... tão grande pra nós todos... esse problema agora é nosso também, não é só seu. Eu não vou deixar você resolver isso sozinho. Eu tenho nada pra entender. Viu? A gente vai resolver junto, sim. Todo mundo junto. Tá. Vou voltar pro trabalho. Depois a gente se fala. Tá bom. Tchau. Tá bem. Eu queria pedir desculpas pra você. Tá, pelo que eu disse mais cedo, eu... eu tô com uma pressão nas minhas costas muito grande, meu. Acabei explodindo. Não, 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 não chora. Não chora, não chora, por favor. Me perdoa, eu fui injusto com você. Eu tava desesperado, eu não queria ter te amagrado mesmo. Diz que me perdoa, vai. Diz, eu preciso ouvir, me perdoa. Eu te amo, Fred. Eu também te amo, amor. Eu sou... sou louca por você. Você é a coisa que eu... tenho de mais importante no mundo. Ai... Ai, eu te amo. E aí, de repente, quando eu vi você gritando comigo, me olhando com aquela raiva, foi o pior momento da minha vida. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos esquecer isso, tá? Obrigada. Me perdoa. Me perdoei, já? De nada. Obrigada, tá? Tá. Mas tá ali, Camila. Fica bem. Você tá feliz? Perguntei se você tá feliz, Camila. Você tá, né? É claro que você tá, você conseguiu colocar o Fred contra mim. Eu? É. É você, sua sonça. Subestimei você, Camila. Você não é a completa idiota que eu achei que fosse, não. Você é falsa. É dissimulada. E você é doida, garota. E eu não tenho tempo pra perder com você, não. Tá? Não. E aí E aí